Durante a semana a gente vai conversar bastante, pessoal, mas eu queria colocar aqui, pontuar rapidamente a felicidade e alegria que eu tenho de estar com vocês aqui hoje, tá certo? Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, desde a Série B do ano passado, sei que é um grupo muito bom de trabalho e o que vai manter o nosso trabalho e o nosso processo é a relação de confiança de vocês entre vocês e de vocês comigo, tá certo? Então eu vou estar aqui dia após dia, independente dos 11 titulares, quem vai pro banco, eu vou estar aqui num comprometimento absoluto na melhora de vocês, não só do ponto de vista coletivo, mas também do ponto de vista individual. E esse elo de confiança é que não pode e não vai ser quebrado em hipótese alguma, porque eu costumo dizer que o que sustenta o trabalho de qualquer treinador, de qualquer comissão, que nós estamos aqui numa comissão técnica qualificada, tá aqui o Julian, o Marcelo, que tem larga experiência no futebol, justamente pra ajudar vocês a render o melhor que vocês tem pra dar pro CSA. E o que sustenta esse trabalho é o nosso elo de confiança. Então vocês podem esperar de mim muita verdade, muita conversa olho no olho, comigo não tem sacanagem, não tem nada, tá certo? Eu tô aqui aberto à disposição de vocês pra poder ajudar e dar o meu contributo a cada um de vocês. Vocês vão perceber que dentro da nossa metodologia de treino, a gente trabalha todos os jogadores da mesma forma, todo mundo tem acesso às mesmas informações, independente se tá jogando, se não tá jogando. Todo aqui sempre vai ser privilegiado em detrimento do indivíduo, porque eu aposto na questão da solidariedade pra vislumbrar, pra realizar equipes competitivas. E é isso que nós vamos estar fazendo aí dia após dia e a cobrança vai ser em cima disso, da gente ter solidariedade e da gente ter sempre uma relação amistosa, harmônica, saudável entre nós, principalmente da confiança. O dia que eu achar que não tem confiança de algum lado, meu amigo, o trabalho, o processo tá encerrado ali. Mas não vai acontecer, nós vamos construir um trabalho muito sólido aqui e a gente sabe qual é o nosso objetivo. O objetivo sempre é ganhar o próximo jogo. O próximo jogo sempre é o mais importante. Se você der pra eu escolher, você quer ganhar o próximo jogo ou um jogo depois desse, eu quero ganhar o próximo jogo. E assim nós vamos conquistar o objetivo que nós temos, que é um objetivo grandioso no Campeonato Alagoano. Nós estamos aqui não à toa no clube que mais vezes ganhou o Campeonato Alagoano. E esse ano não pode ser diferente, porque quem passou aqui anos atrás é que fez a história desse clube como o maior campeão alagoano. E nós temos que corresponder e dar o nosso contributo e colocar a nossa foto na paella aqui também, tá certo? Esse tem que ser o nosso primeiro objetivo. E depois nós vamos pensar em Série B, tá certo? Que é o grande objetivo do clube, que é o grande objetivo de todos nós. Mas nós vamos muito forte, jogo a jogo, com a relação de confiança estabelecida, fazer um grande trabalho aqui, tá certo? Muito obrigado à diretoria, à Pastana, ao presidente Rafael, que depositaram a confiança no nosso trabalho. Eu tenho certeza e convicção que nós vamos construir uma história muito bonita aqui no CSA. Tá certo? Até amanhã. Amanhã a gente já toca o treino, tá certo? Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Bruno, acho que a gente vai te receber de braços abertos com todo carinho. A gente vem de um grande trabalho que a gente estava fazendo aqui com o Mozart. Você vai encontrar aqui um grande grupo, um grupo onde muitos querem mostrar, né? Todo dia é dia de trabalho, é dia de batalha. São guerreiros que vêm aqui, pisam no gramado e demonstram o seu melhor. Então pode ter certeza que não vai faltar a vontade de nenhum jogador que aqui está e da comissão que aqui também permaneceu. São grandes pessoas que você pode contar e vai te ajudar muito nesse processo. E o que você precisar, a gente está aqui de braços abertos para escutar e poder te ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado. Em nome do grupo, muito obrigado.